Observando se a presença foi computada. A presidência informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião dessas comissões nessa sessão legislativa. Esta reunião se destina a debater sobre a perspectiva do esporte e do lazer, a questão do jovem surdo no Estado e a discutir e votar proposições das comissões. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência de convidados. Convidados da reunião que gostaria que compusesse a mesa. Doutor Luiz Renato Braga Areias, Pinheiro, defensor público, coordenadora de junto da Comissão Especial do Direito da Pessoa com Deficiência da ANADEP. Wesley Barbosa Severino, coordenador da Coordenadoria Especial de Apoio e Assistência à Pessoa com Deficiência da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania. Marcelo Medeiros Brito, diretor da Escola Estadual Francisco Salles. E registrando também a presença de Dêner Oliveira Vasconcelos, vice-presidente da Federação Mineira Desportiva de Surdos, representando Diana Sazano Souza, presidente da Federação Mineira Desportiva de Surdos. E Ademar Alves de Oliveira Júnior, coordenador social da Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos, representando Marcos Antônio de Souza Júnior, diretor regional da Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos. Gostaria de passar a palavra para o nobre colega, deputado professor Cleiton. Boa tarde, senhor presidente, Zé Guilherme. Boa tarde a todos aqueles que estão na mesa, que são convidados. mas uma boa tarde especial a vocês jovens, estudantes e àqueles que estão nessa tarde participando dessa audiência pública. Queria parabenizar, primeiramente, o deputado Zé Guilherme por essa iniciativa de unir aqui duas comissões, a Comissão do Esporte e a Comissão de Defesa da Pessoa com Deficiência, da qual eu sou membro titular. E trazer aqui a esse debate um tema tão precioso e tão caro para esses tempos que nós estamos vivendo. Eu falo com propriedade do assunto porque meu sogro e minha sogra são surdos. é uma questão familiar até. Defender essa bandeira, levantar essa causa é uma questão que envolve a minha vida, a minha história, a história com esses dois que eu considero como membros da família. a gente fala que sogro e sogro não são da família, nesse caso eu considero. E unir isso à questão do esporte. Eu tenho visto aí o quanto esses direitos da pessoa, esses direitos dos surdos, da pessoa com deficiência auditiva, como que esses direitos não têm sido garantidos e principalmente quando se trata da questão do esporte. O deputado Zé Guilherme até lembrava que quando se fala de paraolimpíadas, por exemplo, não há nenhuma modalidade para os surdos. Quando se trata de esporte especializado, nas várias competições espalhadas pelos municípios, pelo Estado de Minas Gerais, nós não temos modalidades específicas. E aí eu lanço até uma pergunta para ser debatida e para ser discutida aqui nessa audiência e é para isso que servem as audiências públicas. Para nós sairmos daqui com proposições, com ideias, com requerimentos, com projetos de lei. Que políticas públicas efetivas nós temos ligado à área do esporte e à pessoa com surdez? Que políticas públicas nós temos? Que projetos nós temos aí que garantam os direitos? Quais são os trabalhos realizados pelas escolas especializadas? O que nós temos de efetividade? E o que nós precisamos fazer para mudar isso? Quais são as propostas que se tem para oferecer a essa casa? E aí quero deixar aqui juntamente com a nossa comissão e eu falo aqui pela comissão da qual o deputado Zé Guilherme também é um dos deputados, ele preside essa comissão do esporte, mas também é membro efetivo da comissão de defesa da pessoa com deficiência para deixar à disposição de vocês, daqueles que trabalham com instituições, com entidades que estão aqui representadas. Eu vi até que o padre, o padre não está aí, né, Zé? Padre Wagner Douglas, que é da Pastoral do Surdo, conheço muito bem a Pastoral do Surdo da minha região do sul de Minas, mas deixando à disposição nosso trabalho, a nossa comissão para que a gente possa construir juntos políticas públicas ligadas ao esporte e à inclusão da pessoa com surdez. Eu vou pedir desculpas, pessoal, por não permanecer o tempo todo aqui nessa audiência, porque eu também sou da Comissão de Educação e nós temos uma outra audiência na Comissão de Educação e tenho que descer daqui a pouco também para participar da Comissão Especial de Turismo Gastronômico, ou seja, eu tenho que virar três nessa tarde aqui, mas eu queria deixar aqui a minha fala, o meu compromisso através da comissão, juntamente com o deputado Zé Guilherme, que é um deputado que tem se esmerado e imbuído de um sentimento de inclusão, até por conta das questões familiares também que o envolvem, ele sempre deixa claro isso aí. Mas agradecendo a presença de vocês aqui na casa, agradecendo a presença de vocês nessa audiência e a vocês eu quero deixar aqui as minhas palmas. Professor Marcelo. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Quero agradecer ao nobre deputado que chegou agora fazendo parte da comissão e que está nos apoiando, deputado, e deixar claro para o senhor que há três anos atrás a nossa escola, que é a Francisco Salles, ela estava com as matrículas suspensas, estava proibido a matrícula da nossa escola. E foi aqui, com muita luta na comissão da pessoa com deficiência aqui na Assembleia, esses três anos, aí voltou as matrículas. Então, hoje, igual nós falamos na última audiência aqui, o deputado Zé Guilherme, o senhor, o Duarte Beixi, agora virou uma muralha. Então, contamos com o apoio do senhor, porque o senhor está vendo aqui os nossos alunos da Escola Especial Francisco Salles, que a maioria não são só surdez, tem surdez com outras deficiências. Então, a importância da escola, porque o nosso debate aqui, que teve há anos atrás, é que a inclusão, ela é boa, sim, tudo bem, mas a criança com outras deficiências precisa da escola especial. E a Constituição é muito clara, ela deixa que é preferencialmente, ou seja, os pais têm o direito de escolha em qual escola quer deixar seu filho. Então, foi com a comissão que nós conseguimos esses avanços. Então, quero agradecer ao Zé Guilherme, que agora, com a do esporte, está unindo com a pessoa com deficiência, e o senhor pelo trabalho aí. Está bom? Muito obrigado. E, junto, por fazer parte da comissão de educação também, é mais uma outra área para a gente dar força aos projetos. Obrigado, gente. Obrigado, nobre colega, professor Clayton. E gostaria, só para nominar para a televisão, a palavra foi do professor Marcelo Medeiros Brito, que é diretor da Escola Estadual Francisco Salles. E eu fiz a proposição, sou autor do requerimento que deu origem a essa audiência, para que, na qualidade de presidente da comissão de esporte e membro efetivo da comissão de defesa das pessoas com deficiência, nós possamos linkar as duas coisas. a que essa comissão é lazer, esporte e juventude. Então, é de suma importância que nós possamos trazer à tona as dificuldades que os jovens com surdez enfrentam no Estado de Minas Gerais. Nós temos, no mundo, mais de 360 milhões com algum nível, as pessoas com algum nível de surdez. No Brasil, mais de 10 milhões, sendo que 2,5 milhões de brasileiros têm uma deficiência severa. Em Minas Gerais, 1,5 milhão de pessoas têm alguma deficiência da surdez. Então, é muito importante, esses números são muito fortes, e é preciso que a sociedade tenha os olhos voltados para essa dificuldade das pessoas. Eu reafirmo sempre, na minha família, eu tenho uma neta com uma doença especial. E quem tem um ente querido na família sabe das dificuldades do dia a dia que uma família tem para que possamos dar uma qualidade de vida para os nossos nossos entes queridos. E reafirmo todas as vezes também que não é favor nenhum. Nós temos obrigação, quando o Estado, de dar condições iguais para todos os brasileiros. Então, nós temos que implementar essas políticas públicas na melhoria da qualidade de vida desses brasileiros e lutar para que as questões cheguem em igualdade a todos os brasileiros. E esse é um momento aqui que hoje vamos tratar das pessoas com surdez e que possamos entender de que forma elas são tratadas no Estado de Minas Gerais. São duas comissões que vamos elaborar aqui alguns documentos para que possamos levar para o Estado, para o governo e aí tenhamos condições de ter um olhar diferenciado para o que acontece aqui em Minas Gerais. Gostaria, primeiramente, de passar a palavra para o doutor Luiz Renato Braga Areias Pinheiro, que é defensor público, coordenador adjunto da Comissão Especial do Direito da Pessoa com Deficiência da ANADEP. Boa tarde, com a palavra doutor Luiz. Boa tarde a todos. Só um minuto, com licença, doutor Luiz, porque chegou agora e gostaria de chamar para compor aqui a Edna Soares Dias, Supervisora da Associação dos Surdos de Minas Gerais. Edna. Obrigado, Edna, por favor. Com a palavra, doutor Luiz. Boa tarde a todas e a todos. Cumprimento o deputado José Guilherme, a quem eu cumprimento todos da mesa, meu amigo Marcelo, diretor da Escola Francisco Salles e todos os componentes aqui da mesa. É um prazer novamente estar aqui nesta comissão mista dessa vez. E a minha fala vai ser breve e me coloca à disposição no final da audiência também para fazer alguma complementação de acordo com o que foi debatido aqui, só ressaltando que a Lei Brasileira de Inclusão, da Lei 13.146 de 2015, ressalta no seu artigo 42 e seguintes o direito à cultura, ao esporte, ao turismo e ao lazer. Lá está bem especificado a necessidade de se oferecer esses serviços, tanto pelo Estado ou pela iniciativa privada, mas de uma forma inclusiva, é o que a gente diz aqui. Por exemplo, cinema, sessões de cinema inclusivas, tanto para a comunidade surda, quanto, por exemplo, para o deficiente visual, o cego, visita guiada nos museus, a questão do esporte, como foi bem dito, talvez, especulando aqui, deputado, talvez, por, às vezes, uma incompreensão da sociedade com relação à deficiência da surdez, às vezes, a pessoa pode entender que apenas não ouve, não tem outros comprometimentos, e aí você não é uma deficiência tão aparente, por exemplo, no caso da deficiência visual, em que você tem aquela modalidade do futebol para cegos, enfim, e, por desconhecimento da sociedade, às vezes, você não tem parâmetros e não tem alternativas para a gente incluir essas pessoas também no esporte. Com relação aos parques, os parques ecológicos, é difícil você chegar lá se você tem algum funcionário desse parque que compreende a língua de sinais e libras para fazer uma visita também guiada, enfim, parques zoológicos, enfim, a gente precisa estruturar, e isso está lá, não vou fazer a leitura dos artigos, depois, quem tiver o interesse, é só ler o artigo 42 e os seguintes, vai até o artigo 45, e lá é estipulado vários direitos, por exemplo, o assento preferencial, é um direito, inclusive, para o acompanhante, com relação à comunidade surda, é necessário, às vezes, esse acompanhante, exatamente, para a incompreensão da língua de sinais pela maioria da população, eu mesmo, como defensor público, faço várias meias-culpas, não é, Marcelo? Eu estava tentando fazer o curso de Libras exatamente para compreender essa comunidade, essas pessoas, e poder prestar um serviço de qualidade para esse público, então, é necessário, muitas das vezes, a pessoa não tem essa compreensão, imagina que a pessoa surda, ela consegue se virar todas elas, dentro da sua maioria, de forma independente, e, assim, nós esperamos, assim, a gente luta, Marcelo, como escola, como todos, para a gente criar essa autonomia, mas não são todos os casos assim, bem, o Marcelo bem disse, por exemplo, a escola, Francisco Salles, nós temos a surdez com outras deficiências que precisam ser trabalhadas, então, a mensagem inicial que eu tenho, neste primeiro momento, é que trata-se, como bem, você falou no início da sua fala, trata-se de um direito, uma obrigação do Estado, uma obrigação da sociedade em fazer essa inclusão, essa inclusão real, inclusive, eu vou até um pouco além, quando se fala em reserva de cota de espaço, por exemplo, cultural, 10%, geralmente, em torno de 2% da capacidade da lotação, por exemplo, de um cinema, de um teatro, eu entendo que isso é, no mínimo, inconstitucional, que fere o princípio da igualdade, já como disse na audiência pública do autismo, não é a pessoa com deficiência que precisa se adequar, não são as famílias, a pessoa com deficiência que precisa se adequar, é ao contrário, a gente tem que partir do pressuposto de que essas salas, esses cinemas, esses espaços culturais, esses teatros, enfim, eles devem ter, no mínimo, uma estrutura física em que você consiga retirar essas cadeiras ou consiga dobrá-las para que um cadeirante consiga entrar em qualquer ambiente, que ele tenha que pagar o preço de ter um número reduzido de lugares para ele, porque se essa cota já está preenchida com ingressos, ele tem cerceado o seu direito ao evento de lazer por uma deficiência que não é dele, por uma deficiência que é da casa de shows ou do teatro ou do cinema, e assim diz a Constituição, então eu entendo inconstitucional, posso ser criticado por outros juristas, mas eu entendo condicional qualquer norma hierarquicamente inferior que qualquer lei ordinária ou complementar que seja, enfim, decreto, que estabeleça essa cota mínima, não, eu acho que todos os espaços eles devem estarem preparados para receber tanto a pessoa com deficiência quanto a pessoa que não tem qualquer deficiência, então nós temos que avançar muito, porque nós não temos nenhum mínimo dessas cotas, desses espaços, respeitados, ainda mais avançar da forma como é a correta, da forma como todos entendem que tem que ser, as pessoas que entendem o conceito de inclusão, mas o conceito verdadeiro de inclusão, respeitando o direito de todas as pessoas, não como um paliativo para que parte da sociedade entenda que alguma coisa está sendo feita. E eu compartilho aqui da minha frustração, igual disse na outra audiência pública, nós temos que parar de esperar que essa semente germine, que tem muita essa conversa, nós estamos plantando, nós estamos construindo para o futuro, nós estamos construindo para o futuro há muito tempo, e atitudes igual a estas de audiências públicas propositivas, mas que impliquem cobranças, impliquem em resultados eficazes, elas devem ocorrer para que a gente faça essa semente germinar imediatamente, não espere para um futuro que nunca vem. muito obrigado. Muito obrigado, doutor Luiz. Eu acho que alguns temas a gente pode debater aqui hoje. Por exemplo, doutor Luiz até tocou no assunto que ainda não foi capaz de aprender libras, não é, doutor Luiz? Que é a disciplina que é obrigada a incluir no currículo da rede pública estadual de ensino como disciplina da grade obrigatória. porque a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e o Estatuto da Pessoa com Deficiência asseguram sistema educacional inclusivo em todos os níveis de ensino. A Constituição Federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Lei de Diretrizes de Bases da Educação prevêem que o atendimento aos portadores de deficiência deve se dar preferencialmente na rede regular. É necessário que o compromisso firmado pelo Estado em fornecer educação inclusiva para que todos os alunos, deficientes ou não, estudem uma rede regular de ensino bilíngue seja efetivado. Uma forma de concretizar esse compromisso é incluir a Libras para todos que sejam capazes de se comunicar e interagir com os surdos e deficientes auditivos, possibilitando a inclusão desses tanto no ambiente escolar como fora. A inclusão da educação física, obrigar as escolas públicas e privadas a terem equipamentos que permitam o surdo participar da educação física com os demais colegas ouvintes. O problema principal é a arbitragem dos apitos, como elas funcionam. equipamentos como bandeiras sinalizadoras, pulseiras que vibram e etc., para possibilitar a comunicação do árbitro com os surdos que estão julgando. Eu acho que são alguns assuntos que poderemos debater. Gostaria de estar presença aqui do nobre companheiro, deputado professor Wendel, presidente da Comissão das Pessoas com Deficiência e ao qual eu passo a palavra para as suas considerações iniciais. Professor. Muito bem, quero aqui, fiz questão de vir aqui, deputado Zé Guilherme, eu estou aqui numa outra audiência, essa reunião é uma audiência de convidados em conjunto da comissão que o nosso deputado preside, que é a Comissão de Esporte, Lazer e Juventude, em conjunto com a comissão que ele também integra como membro titular e sou presidente lá atualmente, que é a Comissão da Defesa do Direito das Pessoas com Deficiência. Então eu vim aqui para benizar porque eu tenho que voltar para outra audiência, aqui na casa tem gente que acha que político no trabalho é um ledo engano, deputado, aqui nós chegamos e o volume de trabalho aqui, Edna, é muito grande. Professor Uendo, o professor Cleito passou aqui, ele tem três ainda para fazer, vai lá e vai cá e diz que ainda volta. E ainda vou em Ribeirão das Neves também para uma outra audiência pública lá na Penitenciária Geral da Alquimim tratar de uma questão lá também que nós estamos debatendo. mas fiz questão de passar aqui primeiramente para cumprimentar o deputado Zé Guilherme autor desse requerimento pela importância e pela grandiosidade dessa temática que é debater realmente o esporte, a perspectiva do esporte e do lazer na questão do jovem surdo do Estado. Eu acompanho de perto deputado Zé Guilherme a questão dos surdos de Minas Gerais e aqui eu quero ressaltar e agradecer a presença da nossa querida Edna que é da Asmig uma amiga de longa data uma pessoa que tem um trabalho especial junto com toda a diretoria e faz um trabalho que é referência internacional. Eu falo que a Asmig Associação do Sul de Minas Gerais é uma referência internacional tem uma das maiores sedes uma estrutura física que é referência também no Brasil e há algum tempo a gente vinha conversando sobre essa questão na Asmig construir lá um centro olímpico para realmente buscar um treinamento para a comunidade surda de Minas Gerais. Eu tenho certeza que esse sonho ainda será realizado como tantos outros que a Asmig sonhou e conseguiu realizar. Ed, hoje você chega lá depois vou até pedir também deputado Zé Guilherme uma visita técnica para que essa comissão e vou pedir em conjunto com a comissão também de esporte que vossa excelência preside para que a gente possa ir lá conhecer para que vocês também possam conhecer a estrutura esportiva que hoje a Asmig tem e o quanto é importante esse investimento o quanto é importante esse debate que o deputado está proporcionando aqui para casa. E cumprimento também a deputada Celise Laviola aqui presente uma deputada que eu já conheço há algum tempo sempre acompanhei o trabalho agora tenho a honra de estar ao lado dela como deputado é uma pessoa que vem de uma história sua família que é uma família que tem uma história maravilhosa na política mineira então deputado é um orgulho poder estar nessa casa hoje e poder estar do seu lado tamanha capacidade que você desenvolve como deputada e o quanto você é benquista nesse nosso estado de Minas Gerais exatamente pelo seu trabalho e aqui eu quero cumprimentar amigos toda a mesa aqui presente quero cumprimentar aqui o doutor Luiz que acabou de fazer o uso da palavra tem acompanhado de perto é da defensoria pública está na própria casa tem um filho um filho com autismo então ele acompanha de perto assim como o deputado Zé Guilherme ele também tem uma experiência dentro da própria casa tem participado ativamente dessa comissão e a gente fica muito feliz de saber que temos uma pessoa como o doutor Luiz na defensoria que está ao lado dessa casa ao lado da comissão fazendo jus ao que ele se propôs que é ser um defensor público cumprimento o Marcos Antônio também cumprimento o Wesley cumprimento também a Diana presidente da federação o Dêner o padre não está presente a Denise Milton de Azevedo presidente da sociedade dos surdos o Flávio e cumprimento a Edna também já disse o Marcelo Brito que é o diretor também da escola soltei alguém aqui não né cumprimentei a todos e por último cumprimento a todos vocês que estão participando aqui quero deixar um abraço especial para o Cezinha nosso grande companheiro César da autoescola da região noroeste faz um trabalho belíssimo também naquela região seja bem vindo a essa casa Cezinha e cumprimento a todos especialmente os alunos do nosso querido professor aqui da escola Francisco Salles essa escola que faz um trabalho maravilhoso as professoras todas também sintam-se cumprimentadas e conte com essa comissão conte com essa casa né deputado Zé Guilherme nós estamos imbuídos nesse espírito que pudemos proporcionar nesse debate para fortalecer a comunidade surda de Minas Gerais principalmente nessa perspectiva pode ter certeza que o deputado Zé Guilherme como um amante aí do esporte como um técnico aí realmente a longa caminhada no esporte mineiro já fez história também no esporte e também defensor nato da causa da pessoa com deficiência junto conosco com os membros dessa comissão nós vamos trabalhar arduamente para que a gente possa mudar a realidade e aprimorar a legislação fiscalizar para que as pessoas com deficiência possam ter sempre o que é de direito o que é de direito de cada um de vocês de cada um de nós cidadãos desse país então um grande abraço me perdoe deputado daqui a pouquinho eu vou ter que me retornar lá para outra audiência mas eu fiz questão de vir te cumprimentar porque essa audiência tem um papel muito relevante e vossa excelência acertou muito ao pedir este requerimento tamanha importância e começou no mandato já intensamente com todo esse brilhantismo que vossa excelência tem muito obrigado presidente da comissão das pessoas com deficiência deputado professor Wendel e gostaria de passar a palavra agora para a colega deputada Celise Laviola que se faz presente para suas considerações iniciais boa tarde a todos e a todos deputado José Guilherme eu fiz questão de vir e atender o seu convite devido a grandeza professor Wendel desse requerimento dessa atividade dessa audiência que hoje acontece aqui a pessoa que se avora em favor dos deficientes ela tem um valor muito grande um valor muito grande então a gente tem que admirar tem que valorizar tem que seguir o companheiro que faz isso os colegas nossos que estão aqui na casa fazendo isso estão cumprindo seu papel de verdade e isso deixa a gente muito feliz de ver que os nossos colegas novos que estão entrando estão entrando com vontade de mostrar realmente trabalho e de atender aqueles menos favorecidos que é quem nós representamos aqui nessa casa muito obrigada obrigada deputada muito obrigado pelas suas palavras e pela sua presença gostaria de agradecer as três companheiras tradutoras a Núbia Águila a Bruna Michele Pereira e a Flávia Ribeiro que são as tradutoras em Libras que nos auxiliam nesse trabalho de hoje muito obrigado a vocês três pela presença e pelo trabalho gostaria de passar a palavra agora para um um amigo já de muitos anos já temos uma uma caminhada aí de muitos anos que é só a sua qualificação Wesley estou procurando aqui só um minuto que é o Wesley Barbosa Severino coordenador da coordenadoria especial de apoio e assistência a pessoa com deficiência da secretaria de estado de direitos humanos participação social e cidadania SEDPAC obrigado a todos agradeço aqui é o deputado Zé Guilherme demorou para me qualificar que a gente só se chama de Zé e Wesley então não tem essa já há algum tempo eu conheci através do do filho dele o Marcelo Aro uma luta muito grande em relação aos doentes raros e nós temos aqui prazer esse mês a terceira vez está visitando a casa exatamente né estamos no mês de conscientização do autismo que o doutor Luiz também teve presente a gente vai se encontrar algumas vezes não só aqui como talvez no fórum nós temos a mesma formação também sou formada em direito e assumi há pouco mais de um mês a coordenadoria agora vamos mudar o nome a coordenadoria de políticas estadual de políticas para pessoas com deficiência e a proposta é realmente articular as outras políticas e a questão do esporte está muito presente e já tive três reuniões com o Cláudio que é o coordenador de para desporto da subsecretaria de esporte e lazer do governo do estado e ele tem muitas propostas na área de esporte e nesse ano ou no próximo ano nós vamos ter um grande evento em Belo Horizonte vocês vão ser todos convidados na área de para desporto preparando todos para as próximas olimpíadas e Deus quiser teremos com certeza vários atletas com deficiência brilhando no mundo como sempre acontece inclusive para que todos saibam o para desporto traz muito mais medalha do que o esporte dito para pessoas sem deficiência então é muito importante esse papel e o papel da coordenadoria é articular as outras políticas nós não atuamos diretamente com nenhuma política com entrega de nenhuma política a não ser a central de libras que nós temos aqui funcionando e tem prestado um grande serviço e é uma uma parceria entre o governo do estado e o governo federal e a central de libras está lá para atender o surdo que tem um atendimento em determinados órgãos em que não há o intérprete de libras ou não há pessoas capacitadas em libras uma outra preocupação nossa nós vamos começar com a com a setop a setop tem algumas é alguns terminais que atendem a população terminais de ônibus e as pessoas lá tem dificuldade de atender a pessoa com deficiência então nós estamos elaborando um curso para para melhorar a capacidade de atendimento dessas pessoas e isso vai ser feito por todos os servidores e todas as pessoas que atendem a um público em todo o estado de Minas Gerais porque a central de libras só é necessária porque os órgãos não estão são capazes de atender a pessoa com deficiência auditiva isso tem que acabar nós temos que capacitar todos para que todos atendam minimamente as pessoas agradeço aqui o convite e estou à disposição e lá na cidade administrativa no segundo andar por enquanto nós vamos mudar para o prédio Minas e a gente está lá à disposição para atender a demanda de vocês e buscar para que a política da pessoa com deficiência seja efetiva não fique só no papel Obrigado Wesley Gostaria de registrar a presença do Adelson Fernandes Faria gerente administrativo do Centro Assistencial Paulo de Tarso o Leonardo Mascarenha diretor do Departamento de Esportes e Lazer do município de Paraopeba agradecer aos profissionais presentes do município de Paraopeba obrigado pela presença Gostaria de passar a palavra agora para Edna Soares Dias Supervisora da Associação dos Surdos de Minas Gerais representando Flávio Jock Albert Presidente da Associação dos Surdos de Minas Gerais Boa tarde Boa tarde a todos gostaria de cumprimentar toda a mesa aqui que está aqui representando a pessoa com deficiência gostaria de parabenizar aqui o deputado José Guilherme por este momento que está proporcionando a todos nós momentos que tanto almejamos e lutamos por tantos anos para conseguir uma voz conseguir um pouco ser visto por essa casa por pessoas que durante anos vem aí aguardando sabe deputado um apoio do nosso do nosso governo no que se trata aí ao lazer ao esporte que entendo eu que está tão assim carente de um olhar diferenciado eu sou da Associação dos Surdos de Minas Gerais nós atuamos ali no bairro Castelo e durante anos a instituição já tem 63 anos de existência e luta ali com muita dificuldade para conseguir proporcionar para a pessoa surda um pouco de bem-estar um pouco de lazer e um pouco de esporte sem nenhuma ajuda deputado somente com o nosso trabalho e o trabalho no esporte na área da pessoa com deficiência nós temos hoje futsal feminino e masculino e tem sido um dos destaques nos campeonatos que nós temos participado por aí mesmo com tanta dificuldade às vezes os atletas tiram o dinheiro do próprio bolso para conseguir viajar para conseguir representar a surdez a pessoa surda aí por Minas Gerais a fora e o que nós percebemos é que muita coisa ainda tem a fazer muitos são os nossos projetos hoje nós temos aí um projeto que é poder atender todas as deficiências ali no nosso espaço na área esportiva com vários tipos de modalidades esportivas mas estamos aí aguardando lutando para conseguir colocar em prática esse grande projeto que é atender a pessoa com deficiência com qualidade que eles tenham realmente um acolhimento diferenciado falamos muito de inclusão eu sou a favor da inclusão mas em determinados momentos deputado entendemos que se a pessoa não tiver o conhecimento da cultura surda se a pessoa não tiver o conhecimento da língua de sinais do que adianta ela tentar passar algo para a criança de uma forma que não venha atender a necessidade dessa criança não é verdade? hoje nós temos as crianças nas escolas elas têm todo o seu processo escolar e forma e logo que forma o que fazer? para onde ir? se não tem nenhuma acolhida para ela o que fazer? não tem um local que realmente entenda daquela deficiência que venha promover um lazer um esporte adequado para essa deficiência não é verdade? eu participei de uma audiência há pouco tempo da pessoa com deficiência e uma mãe ali questionou eu não quero que meu filho saia da escola meu filho não quer sair da escola ele se sentiu abandonado ele se sentiu expulso da escola ele gosta da escola que é um local que ele tem de relacionamento socialização e aí? o que fazer depois? então eu vejo aí uma necessidade urgente de estarmos dando esse apoio com mais com mais qualidade para a pessoa com deficiência seja o autista seja a pessoa surda o cadeirante que eles realmente tenham aí essa oportunidade de ter um treinamento que venha atender a sua necessidade e que possamos aí representar o nosso país até fora com excelência é minha fala aqui no momento tá? muito obrigada pela oportunidade muito obrigado Edna você tocou em assuntos muito importantes né? primeiro quando a pessoa está lá numa escola ela tem que ser atendida por profissionais qualificados que entendam as necessidades delas né? não adianta a gente já fizemos várias audiências na na comissão de pessoas com deficiência um grande problema não tem auxiliares para os professores a pessoa que seja qualificada que entenda as reais necessidades das pessoas mas pode ter certeza absoluta que tanto aqui na comissão de esportes como na nossa comissão presidida pelo professor Wendel nós estamos muito imbuídos de trazer esse problema à tona como temos trazido e de buscar soluções como disse o doutor Luiz já passou né doutor Luiz a esperança ficar plantando agora é hora da cobrança a semente já foi plantada há muito tempo nós temos que agora fazer que essas políticas realmente passem a funcionar e só com isso aqui com esse tipo de reunião onde nós podemos podemos dar vores à sociedade e que entendamos o problema de cada um e juntos vamos trabalhar para que cheguem aonde devam chegar essas demandas e que nós possamos realmente como disse o Wesley os paraolímpicos trazem muito mais medalhas para o Brasil do que o esporte comum e temos que incentivá-los temos que proporcionar as condições adequadas para que eles possam se desenvolver pode ter certeza que estamos aqui embuídos desse desse princípio tanto na comissão de esporte como na comissão de defesa da pessoa com deficiência e é isso aí vamos proporcionar vamos elaborar documentos e vamos cobrar e vamos cobrar para que essas políticas públicas elas realmente comecem a funcionar a gente já disse aqui várias vezes educação e esporte é investimento não é despesa é investimento não despesa então o nosso olhar tem que ser diferenciado deputado só mais uma uma observação aqui se fosse possível num outro momento que fizéssemos um levantamento dessas medalhas que tem sido trazidas para o Brasil quantas delas partem da pessoa surda é só um alerta aqui para que possamos entender que a pessoa surda ela está à margem ela não está sendo apoiada na questão do esporte não é? algo que nós precisamos rever urgentemente essa questão da pessoa surda foi um dos motivos Edna que eu chamei essa reunião eu tenho conhecimento disso mas é através disso das pessoas que tem conhecimento que nós vamos provocar o assunto quem entende quem sabe do que acontece para que a gente possa caminhar em uma direção diferente do que acontece hoje pode ter certeza absoluta quanto a isso gostaria agora de passar a palavra para o professor Marcelo Medeiros Brito diretor da escola estadual Francisco Salles boa tarde a todos em especial a mesa quero agradecer ao presidente deputado Zé Guilherme pelo trabalho e realmente chegou para somar deputado e esse seu trabalho é de grande importância porque como nós estávamos falando antes lá no seu gabinete nós precisamos de visibilidade e foi só através dessas lutas aqui na assembleia que nós conseguimos alcançar assim poucos passos não é doutor Luiz nós estamos na luta aí há muito tempo o doutor Luiz o filho dele é autista assim como eu também tenho um filho com deficiência intelectual deputado Zé Guilherme com sua neta então nós sabemos na carne o que é isso eu tatuei o nome do meu filho aqui no braço Gabriel porque eu olho todas as vezes que eu olho aqui para lembrar que filho é para sempre e seja como for a gente tem que cuidar desse filho então é importante essa luta nossa e apesar de avançarmos pouco e de ter hora que dá vontade de desanimar mas nós não vamos desanimar ainda mais que agora a comissão ficou mais forte ainda nós vamos caminhar continuar nessa luta e a escola hoje aqui trouxe alguns alunos para que todos percebam que a nossa escola atende o aluno não é só o surdo puro é a surdez com outros comprometimentos eu sou a favor da lei de inclusão como professor e como pai de deficiente eu sou a favor da lei de inclusão mas igual o doutor Luiz falou quem tem que se adequar não são os nossos alunos os nossos filhos não é a sociedade no geral que tem que se adequar então esses alunos eles precisam ter essa visibilidade e ser reconhecidos e um aluno com surdez e outras deficiências o esporte para ele é muito importante eu estou aqui com uma psicóloga que a minha escola a escola especial ela é dotada de psicóloga tem fonoaudióloga assistente social todos os professores tem o curso de libras estou com a professora de educação física que nós fizemos um projeto para passar para o deputado para que leve para o secretário de esporte para que desenvolva esse trabalho que o senhor está começando hoje deputado isso é de extrema importância para nós e a criança que chega com dificuldade que não pode participar de um futebol um futebol de salão mas educação física vai ajudar ele na sua coordenação motora a ter um controle então é importantíssimo o esporte é importante para a saúde para a educação e para o lazer então esse conjunto da comissão de esporte com a comissão do deficiente é de extrema importância e foi com essas lutas aqui que nós avançamos pouco a gente está vendo a luz lá no fim do túnel mas ela está lá nós vamos alcançar mais e mais então essa é a importância e os nossos alunos aqui participando para que todos vejam que a inclusão eu sou a favor dela mas as escolas não estão todas preparadas para receber esses alunos então vamos deixar claro que o aluno que é só surdo eu acho que tem que incluir mesmo tem que ir para a escola comum ter um bom intérprete não adianta ele chegar lá na escola e ter um intérprete que não vai traduzir para ele na íntegra ele precisa de um bom intérprete e ter a consciência que se o intérprete não for bom ele tem que reclamar na direção da escola e pedir para que troque esse intérprete ele tem direito a isso isso é um direito dele agora uma criança que ainda não aprendeu a língua dela que é Libras o que vai adiantar um intérprete para ele na escola ano passado nós tivemos um caso de duas crianças em Igarapé que a prefeitura contratou um intérprete para ela lá e ela veio nos procurar na nossa escola aí eu falei olha o problema lá que não adianta ter um intérprete para uma criança que ela ainda não aprendeu a língua de sinais ela está vendo só alguém gesticular a mão então o que vocês precisam de contratar um instrutor para ensinar a língua de sinais para essa criança e depois o intérprete ela vai entender o que está passando para ela então até isso muitos órgãos ainda não sabem essa diferença do intérprete para o instrutor a criança ela precisa primeiro de um instrutor de libras ela tem que aprender a sua língua para depois o intérprete fazer o papel de interpretar para ela então eu estou assim como a Edna está em uma ponta eu estou na outra ponta que é a ponta da educação é o que eu sinto lá dentro da escola as crianças precisam ser preparadas na sua língua para depois ter outro profissional que mais para a frente vai recebê-lo nós não temos um ensino médio específico para surdo nem EJA do ensino médio para o surdo ainda nós não temos chegou o ensino fundamental acabou para o surdo ele vai para a escola comum para o ensino médio se ele estiver bem na língua dele e um bom intérprete ele vai caminhar mas se ele ainda não estiver preparado na língua dele ele não vai caminhar então tem que observar todas essas nuances as suas particularidades de cada deficiência seja o surdo o cego ver as particularidades preparar as escolas aí a inclusão vai funcionar então as nossas escolas hoje infelizmente por toda a situação que estamos passando não estão ainda preparadas para recebê-los então daí a importância da escola especial que a constituição garante ser preferencial e uma escola comum não tem psicólogo não tem uma fono não tem uma assistente social como a nossa escola tem e esses alunos com outras deficiências associadas necessitam desses profissionais para acompanhá-los no seu dia a dia no caso do surdo principalmente o mufono que a nossa escola tem para oferecer então deputado quero agradecer a iniciativa do senhor e contar sempre com esse apoio doutor Luiz toda a mesa a Feneis participando conosco o nosso amigo que está na luta há muitos anos também a Júlia todos é com essa união que nós vamos conseguir nossos objetivos então deputado muito obrigado daqui a uma hora eu tenho que descer com os alunos para entregar para os pais se não tiver terminada ainda a audiência já peço desculpa o senhor porque quatro e meio eu tenho que descer com os alunos muito obrigado boa tarde a todos obrigado professor Marcelo eu vou contar aqui um fato que aconteceu há muitos anos a minha esposa está presente aqui a Marli ela é pedagoga professora há muitos anos atrás ela dava aula de uma escola particular e de repente numa sala com 25 crianças normais a direção chegou e colocou três crianças especiais de uma vez para ela tomar conta primeiro ponto ela não era qualificada para entender as três crianças ela não foi preparada a escola não deu para ela uma preparação adequada e ela chegou em casa apavorada o que eu faço qual é a minha reação agora como que eu vou agir perante as outras crianças como que vai ser e ela passava madrugada debruçou sobre os livros tentando aprender tentando entender como que ela ia tratar aquelas três crianças e foi uma dificuldade muito grande uma dificuldade muito grande para as três crianças que entraram e para as outras crianças que também não entendiam então é de suma importância que as escolas estejam pessoas qualificadas profissionais qualificados igual você disse aquele exemplo o que que adiantou na escola está lá o tradutor de língua se a criança não tinha aprendido os sinais resolveu nada você disse estava vindo a pessoa lá fazer um movimento de mão e aí né então esse é um ponto muito importante a qualificação das pessoas para que cada um trabalhe na sua área e que cada um entenda o que que o outro precisa temos que estar atento a isso aquele tempo lá atrás já passou temos que dar um olhar diferenciado para essas pessoas eu gostaria agora que as intérpretes falassem e pedisse para que o Denner Oliveira Vasconcelos pudesse se manifestar ele que é o vice-presidente da Federação Mineira de Desportivo dos Surdos representando a Diana Susano Souza presidente da Federação Mineira Desportivo dos Surdos Boa tarde a todos eu quero cumprimentar a todos da mesa o deputado José Guilherme aos aos surdos eu sou o vice-presidente da Federação Desportiva de Esportes da Esportiva de Surdos e nossa luta com os surdos já é de bastante tempo aqui em Belo Horizonte nas regiões nas cidades vizinhas tem aproximadamente 30 associações de surdos algumas não tem muita movimentação não tem muitos campeonatos não tem muita movimentação de surdos mas tem outros que tem tem campeonatos com várias modalidades de esporte eu acredito que o esporte seja bastante importante na vida do surdo para o desenvolvimento do surdo mas o surdo ele não pode ficar só em casa não quando ele ele fica em casa ele deixa de participar das atividades e quando ele está participando das atividades junto às associações ele tem um desenvolvimento maior não importa qual seja a modalidade de esporte que ele escolha participar as associações promovem campeonatos com outras cidades para poder motivar os surdos essa participação alguns lugares recebem o surdo e o surdo tem vontade de participar ele tem um sonho de participar ali de um campeonato de esportivo mas às vezes o local que oferece esse esporte ele não tem ali um profissional que saiba atender o surdo ou que conhece as dificuldades do surdo e ali ele fica perdido ele fica com vontade de participar por exemplo ele quer nadar mas ele não consegue não consegue fazer a comunicação adequada porque o professor de educação física não tem não consegue comunicar com ele às vezes não tem um curso ali de Libras não sabe nem a comunicação básica com o surdo então eles vão associações ou federação de surdo e ali ele encontra ele encontra o apoio necessário para que ele possa competir eu acredito que falta o que falta hoje para que o esporte aconteça de forma íntegra para o surdo um atendimento adequado para ele na língua de sinais que as pessoas possam conhecer as dificuldades do surdo as necessidades dele para que ele possa desenvolver perfeitamente e alcançar novos objetivos futuros eu também queria falar sobre uma outra coisa que às vezes o surdo ele participa de campeonato e ele gasta os campeonatos fora a Edna até falou que os surdos eles gastam do próprio bolso a família investe ele nele ele gasta com o campeonato para que ele possa participar ele não tem uma iniciativa de bolsa ninguém que patrocine um patrocínio para que ele possa participar desses esportes eu acredito que essa é uma outra dificuldade que as portas tem que se abrir para que os surdos consigam patrocínio para que eles possam competir em vários tipos de modalidade de acordo com a vontade que ele quiser de acordo com a sua deficiência não só o surdo com outra deficiência obrigada o deputado José Guilherme pelo apoio e a todos também pelo apoio a nossa comunidade obrigado Dêner muito obrigado pela sua participação gostaria agora de convidar o Ademar Alves de Oliveira coordenador social da Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos representando Marco Antônio Júnior diretor regional da Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos gostaria de ressaltar que nós estamos ao vivo na TV Assembleia gostaria de convidar os ouvintes de todas as Minas Gerais que interajam com a gente mande pelas redes sociais a sua pergunta e participe com a gente aqui nessa tarde Ademar uma boa tarde a todos eu gostaria de primeiramente agradecer ao deputado Zé Guilherme pela importância desse tema discutido hoje eu quero parabenizar vocês que vieram para assistir aos nossos debates sobre acessibilidade ao surdo gostaria de cumprimentar a Edna pela luta e também ao Dêner pela luta já que eles vêm aliás o trabalho que eles vêm desenvolvendo em relação ao esporte com os surdos nós da FENES também não temos o foco no esporte a gente motiva os surdos a participar das coisas na sociedade as diversas áreas da sociedade e muitos pais nos procuram falando sobre a dificuldade dos surdos entraves que o surdo encontra para ser incluído na sociedade enfim porque tem muitos lugares que não tem o atendimento adequado para o surdo em língua de sinais existem várias associações que tem contato com o surdo e que faz promove essa inclusão dos surdos a associação de surdos já vem há anos já chamando as escolas os alunos para participarem de eventos lá dentro da associação festa muitas coisas que acontecem dentro da associação e que também promovem o esporte o lazer e a cultura mas às vezes falta aí o incentivo e a motivação familiar porque muitas vezes a família também não conhece a Libras a família se comunica com o surdo através do português então o português para o surdo ele é a segunda língua o surdo na verdade ele precisa entender e se comunicar nas diversas áreas da sociedade na sua primeira língua que é na língua de sinais e isso é o que motiva o surdo a participar é uma luta constante eu tenho muito contato com o surdo e com as associações eu apoio e eu reconheço aí o trabalho a ideia do deputado José Guilherme parabenizo ele que isso vai ser muito importante vai promover sim uma grande conquista para a comunidade surda obrigado a todos os presentes muito obrigado Ademar agradeço demais a sua presença e gostaria pessoal que está aí no apoio quem quisesse fazer alguma pergunta eu vou abrir a palavra para as pessoas que estão presentes quiserem fazer alguma indagação as pessoas que estão na mesa gostaria que anotassem se já tiverem anotado por favor tragam aqui para a mesa eu acho de suma importância o que está acontecendo aqui hoje nessa audiência é isso que precisamos fazer levantarmos o problema darmos voz a quem sente o problema o dia a dia das pessoas e qual a forma que nós vamos atingir para que possamos mudar essa realidade então na comissão de esportes na comissão de defesa da pessoa com deficiência nós estamos iniciando o desenvolvimento de um trabalho em conjunto visando todas as pessoas com deficiência especialmente hoje aqui estamos tratando das pessoas com surdez e como disse a Edna pode ter certeza a Edna a gente vai desenvolver um trabalho muito grande gostaria de aproveitar a ocasião para agradecer muito o presidente dessa casa o deputado Agostinho Patrus o nosso diretor o Cristiano porque a casa tem três níveis de eventos o nível 1 o nível 2 e o nível 3 e um pedido meu uma proposição minha eu fiz o pedido para que no ano que vem nós tenhamos possamos dar um destaque especial para os raros e o pedido foi aceito o presidente já autorizou e no ano que vem nós teremos vários eventos seminários para tratar dos raros e isso engloba todas as pessoas com deficiência para vocês terem uma ideia o evento é no ano que vem daqui a dez dias já estarei participando da primeira reunião com os funcionários da casa já iniciando a preparação para esse evento que irá acontecer o ano que vem mais uma vez agradeço muito o presidente da casa o deputado Agostinho Patrus por ter proporcionado esta condição e tenho certeza absoluta que vamos repercutir até mundialmente esse evento aqui que vamos realizar no ano que vem e aproveitando isso gente eu que sou avô de uma a minha neta Mariazinha que tem uma doença muito rara a Cornélia Adelange sei da dificuldade dos familiares no dia a dia da luta dos pais de quem convive com uma pessoa assim a minha neta a princípio os médicos diziam que ela nem nasceria depois que não teria vida não chegaria aos seis meses e em julho desse ano ela vai fazer sete anos de idade claro que ela conseguiu ter um suporte de profissionais qualificados e ela teve um desenvolvimento fantástico e isso é prova de que quando a gente consegue suportar essas pessoas com profissionais adequados o desenvolvimento delas é fantástico a qualidade de vida melhora assustadoramente e temos aqui do nosso lado o doutor Luiz que trata do direito ele também tem um filho que é autista ele também sente isso da dificuldade do dia a dia na sexta-feira passada fizemos aqui uma audiência sobre o autismo ele falou de forma inflamada porque era o sentimento dele saiu do fundo do coração dele as palavras que ele disse ele disse tecnicamente mas o coração aflorou muito mais e lá nessa reunião foi dito uma coisa muito importante já passou o momento de plantarmos há 40 anos né doutor que é plantado há 40 39 anos e tudo é plantado então chegou a hora gente das coisas acontecerem nós temos que realizar chega de plantar as ideias estão aí hoje existem profissionais qualificados pessoas que são dedicadas está aqui a escola do professor Marcelo com psicólogo professor de educação física fonoaudiólogos são profissionais qualificados e que nós temos o dever o dever de proporcionar às pessoas com deficiências essa qualidade de vida eu li aqui para vocês o número de surdos no Brasil são bom não importa não importa o importante é dizer o seguinte só de doenças raros no Brasil pessoas portadoras de doenças raras são quase 15 milhões de brasileiros é uma parcela muito grande da sociedade gente e essas pessoas elas vivem marginalizadas sabiam que a grande maioria não chega aos 5 anos de idade morrem antes dos 5 anos de idade sem sequer ter tido um diagnóstico da doença que elas portam então é muito forte isso que acontece na sociedade brasileira e nós não podemos nos calar mais nós não podemos nos calar nós temos que nos indignar com essa situação que acontece hoje no nosso país quero fazer aqui um clamor é um clamor ao governo do estado de Minas Gerais que se aportou de muitos técnicos e estão fazendo cortes substanciais em números nós temos que ter um olhar diferenciado para as pessoas ser humano vidas nós temos que ter um olhar diferenciado para isso nós temos que estar atento a isso a constituição diz que é direito deles dos brasileiros e nós temos que lutar por isso então isso aqui que está acontecendo hoje é de suma importância para que alertemos toda a sociedade brasileira especialmente a sociedade mineira o que está ocorrendo no nosso país e no nosso estado é de suma importância que nós tenhamos as informações necessárias e que possamos lutar por essas pessoas eu falo isso constantemente temos que dar visibilidade temos que mostrar temos que falar só assim vamos sensibilizar a sociedade e o governo brasileiro seja a nível municipal a nível estadual ou a nível federal então estamos aqui lutando é o início de uma caminhada conseguimos aqui na casa juntar duas comissões isso é para engrandecer e para fortalecer esse trabalho todos os companheiros das comissões nos apoiam e podem ter certeza absoluta que vamos dar voz vamos repercutir agora Minas Gerais está vendo ao vivo todos nós e para entender o que está acontecendo vocês já conseguiram as pessoas que querem fazer pergunta mais alguma coisa doutor sim doutor quer fazer acrescentar mais algumas palavras doutor Luiz com a palavra Obrigado só para fazer uma complementação minha fala inicial foi bem dito pelo Dene e pelo Adhemar a questão do orçamento orçamentário a questão do custo tanto dos treinamentos quanto dos deslocamentos para o esporte e foi dito no início dessa audiência que o esporte paraolímpico é o que mais dá medalha para esse país então nós já temos um disparate evidente então faço conclamo tanto a iniciativa privada quanto o poder público para que subvencionem para que patrocinem essas pessoas até mesmo pelo mérito próprio de que são os atletas que mais conseguem medalhas para esse país e olha que eu não estou trazendo toda a visibilidade da causa do conceito de inclusão mas sim exatamente pela efetividade do retorno que se tem através das medalhas então a gente tem que aplaudir todas essas pessoas que a custo a custo próprio e da família eles lutam para exercer um direito e para poder engrandecer o nome desse país através do esporte hoje a gente está tratando especificamente do esporte então só queria deixar essa mensagem de que além da da importância da causa ela deve ser reconhecida pelo retorno que dá a este país com as conquistas das medalhas Obrigado doutor Luiz outro ponto também doutor Luiz que a gente tem tratado em outras audiências e que é de suma importância também o trabalho o trabalho o trabalho para essas pessoas como que anda o mercado de trabalho para essas pessoas eles conseguem arrumar o trabalho eles conseguem ter uma profissão eles conseguem se qualificar em alguma coisa esse debate também vai ser levantado aqui nós temos nos preocupados com isso que vai mais ou menos ao encontro do que você disse doutor Luiz e as empresas e a sociedade elas também tem que ser chamada nessa participação cada um tem que ter a sua responsabilidade não é só o instituto governamental não as grandes empresas tem que ser chamada para fazer parte desse novo modelo elas tem responsabilidade social sim as grandes empresas elas abrem o mercado de trabalho para as pessoas com deficiência ou cumprem ali aquele percentual que é exigido do ministério do trabalho e nós já ouvimos aqui nessa casa doutor Luiz o senhor já ouviu dizer o seguinte uma empresa ah mas ele não é qualificado não vou contratá-lo não então precisamos também de rever essa realidade também as grandes empresas a sociedade também tem que participar ela faz parte disso ela tem que dar sua contribuição também e tem diversas formas para que ela consiga fazer isso o professor Marcelo pediu agora a palavra qual a palavra professor deputado quero passar para o senhor o projeto que nós fizemos sobre o esporte nessa parceria é lógico que ele pode ser implementado e deve ser implementado pelo senhor para que leve para o governo de estado para que o governo de estado olhe a condição das escolas estaduais municipais para implementar essa situação do esporte para não só os surdos mas outras deficiências também então quero passar para o senhor esse projeto que o senhor dê uma lida e implemente ele e contribuindo com a fala do doutor Luiz nós tivemos muitos avanços mas precisamos agora colocar em prática aqui na assembleia mesmo nós conseguimos com o vice-presidente do tribunal de justiça na legislatura passada a implantação aqui na assembleia da serjusg não é doutor Luiz e que no governo passado não foi implementado aqui na assembleia que não havia o espaço físico agora como o senhor citou o presidente que está alinhado com o trabalho de vocês o senhor peça ele agora para conseguir esse espaço para a gente implantar a serjusg porque a serjusg ela vai atender a todas as deficiências então todas as deficiências que tiver vai ser uma junta especial para os deficientes atendendo aqui na assembleia e toda a questão que for resolvida aqui vai ser homologada pelo juiz então vai assim evitar a ação na justiça esse é um processo que eu acho que nós temos que cobrar sabe deputado para que se implemente o mais depressa possível aqui na assembleia né então é isso que eu queria passar para o senhor e pedir essa cobrança aí com certeza com certeza iremos trabalhar para isso doutor Marcelo ah só mais um caso eu queria citar um caso aqui de nós temos a surdez com outros comprometimentos mas o surdo quando ele é incentivado né e recebe esse apoio a minha vice-diretora que está aqui conosco aqui a Maria Margarida ela é formada em libras em letras e agora está terminando o curso também superior de letras libras e ela é oralizada faz uma leitura labial perfeita é uma excelente estrutura de libras os alunos podem ver estão todos aí em volta dela ela é além de uma boa profissional é uma mãezona então eu queria usar a Margarida como exemplo para todos os surdos né ela então agora está chegando na segunda faculdade dela né é uma estrutura de mão cheia né os alunos amam ela então eles são de profissionais assim que nós precisamos tá Maria Margarida fica de pé aí só para o pessoal te conhecer um minutinho fica aí Margarida então obrigado deputado muito bem parabéns Margarida parabéns Wesley quer fazer uso da palavra novamente por favor bom o doutor Luiz colocou uma coisa muito interessante e eu queria acrescentar que não adianta a gente pensar só no esporte se não tiver articulado com as políticas de saúde e educação porque ninguém pratica esporte sem saúde educação é o meio também da pessoa estar acessando todas as outras políticas públicas e o trabalho nosso lá na secretaria da subsecretaria de direitos humanos que vai se transformar em subsecretaria de direitos humanos quando a reforma instrativa passar aqui na 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 assembleia nosso objetivo é realmente trabalhar de forma intersetorial que as políticas públicas não podem trabalhar estanques elas tem que estar todas de uma certa forma bem articuladas para que produzam os efeitos necessários a pessoa com deficiência tem que ser atendida na escola na educação nos espaços de lazer dentro da saúde então se isso não acontecer a política não se desenvolve então já passou do tempo a constituição de 88 nos trouxe essa questão em que a atuação tem que ser intersetorial e o objetivo da condenadoria é esse linkar todas essas políticas públicas obrigado com a palavra o doutor Luiz queria agradecer pelas palavras Wesley e dizer que eu estou muito otimista por uma fala de um representante do governo que é uma fala perfeita no sentido que a gente já vinha dizendo há muito tempo que a atuação com a pessoa com deficiência ela deve ser multidisciplinar a gente falou na questão da escola não adianta nada a questão da educação desvencilhada da questão da saúde e da questão do esporte então é uma fala muito otimista espero que realmente a gente consiga tirar do campo das ideias essa interlocução isso é muito difícil quando se fala da rede pública e privada também mas na rede pública quantos casos de uma deficiência intelectual por exemplo de uma criança que se precisa de um diagnóstico se precisa de uma atuação de uma fono de uma TO dentro da escola e não é feito esse link com a saúde exatamente porque a gente sabe que o sistema único de saúde nosso está barrotado e às vezes não dá preferência que é uma preferência da lei da lei brasileira de inclusão não é uma deferência a pessoa com deficiência está lá na lei a prioridade de atendimento já disse várias vezes inclusive atendimento domiciliar e complementando a fala do deputado José Guilherme com relação ao trabalho deputado o trabalho é um direito constitucional que faz com que a pessoa ela tenha dignidade é o que a gente fala do princípio da dignidade da pessoa humana então é essencial que a pessoa desenvolva o trabalho para que ela seja reconhecida como cidadão como cidadã em todos os seus direitos ela se sinta concretizada em toda a sua vida e há trabalho para todo mundo foi bem dito naquela semana da conscientização através da doutora Renata do dia a dia que basta a gente verificar o potencial e a capacidade de cada pessoa que há trabalho para cada pessoa principalmente nas grandes empresas em que deve ser respeitada a lei de cotas então não adianta ter essa conversa de que a pessoa com deficiência ela não pode não tem capacitação para trabalhar porque é possível isso e essas empresas principalmente as grandes empresas ela tem a capacidade econômica de dar esse tratamento adequado e não apenas inserir dentro do mercado de trabalho é o que a gente fala do conceito da inclusão fazer com que aquela pessoa ela trabalha de fato trabalha de fato e não ela ela cumpre uma simples lei e fica considerada como cota nós sabemos por exemplo de casos práticos em que a pessoa com deficiência ela é inserida dentro da empresa e às vezes nem vai trabalhar recebe sem ir trabalhar recebe também uma quantia muito pequena é um salário bem menor em relação a outra pessoa com deficiência sendo que em alguns casos ela produz até mais como no caso do autismo em que eles têm um hiperfoco e produz mais e recebe menos então a gente tem que ter a inclusão a verdadeira inclusão é que essas pessoas sejam respeitadas pelo aquilo que produzem e sejam encorajadas ao invés de sempre nós duvidarmos do potencial e da capacidade dela e sempre nós tivermos esse não como início não nós temos que fazer inverter novamente essa lógica e trazer a inclusão que ela seja uma inclusão real uma inclusão de fato obrigado doutor Luiz eu vou relembrar um fato que aconteceu aqui de um uma empresa ela é especializada em capacitar pessoas com deficiências para o mercado de trabalho e ele contou um caso fantástico ele hoje um jovem de São Paulo tem 24 anos autista num alto grau num altíssimo grau de autismo mas focado para matemática e a computação ele foi contratado pelo banco Itaú e ele começou a participar da análise de créditos participava de análise de créditos com seis meses ele foi promovido dentro do banco e quando ele chegou nessa promoção tinha um sistema que ele tinha acesso a um sistema do banco em que ele demorava três horas para o sistema rodar com todas as informações que vinham do Brasil para que ele pudesse no final analisar e como disse o doutor Luiz o autista ele é muito focado ele é muito focado no que faz sabe o que aconteceu gente ele foi para casa ficou inconformado de ter que ficar esperando três horas desenvolveu um novo sistema apresentou para o banco para o supervisor dele e foi diminuído de três horas para 15 minutos e foi até engraçado que ele apresentou para o banco junto a economia e o lucro que ele tinha gerado para o banco que ele sabia de números então fantástico uma pessoa com sério grau de autismo ele um dia contando que ele chegou para trabalhar e o cartão dele não passou aí ele entrou em desespero porque ele achou que tinha sido demitido que o banco não queria ele mais mas olha bem a qualidade desse profissional hoje ele é muito bem qualificado dentro do banco filho de dois pais muito pobres e hoje ele sustenta a família de uma forma fantástica trabalhando produzindo e é um autista num alto grau da doença então é só a gente identificar as habilidades de cada um não é Edna? é saber tirar o potencial que cada um tem e só com pessoas qualificadas que nós vamos atingir isso a presidência agradece aos convidados pelas informações prestadas e dá início aos debates os questionamentos dos parlamentares já falaram as manifestações deverão ser feitas utilizando o microfone e ao iniciar a fala o participante deverá informar seu nome e a entidade que representa quando for o caso para efeito de gravação dessa reunião no caso estamos ao vivo convido Eleus e Regina Pereira Antunes da Academia de Enfermagem da PUC Minas ali no microfone por favor Eleus fale seu nome por favor tá boa tarde a todos meu nome é Eleus Regina eu sou acadêmica do sexto período de enfermagem da PUC Minas bom eu agradeço essa oportunidade de estar aqui nessa tarde e me sinto lisonjeada por estar aqui muito agradecida assim com os debates com os questionamentos com as as falas né dos representantes e eu estou aqui para abordar um tema que foi até falado com o professor Wesley sobre a necessidade da inclusão da disciplina Libras em todas as disciplinas porque a gente percebe que essa inclusão é somente para os cursos de licenciatura então como acadêmica de enfermagem lidando com a saúde a gente vê a demanda grande do cuidado com esses profissionais e o lidar com as pessoas com deficiência porque há um despreparo né a gente vê que há um despreparo não somente para lidar com as pessoas que estão envolvidas com esporte mas também com todo o cuidado na saúde nos hospitais nas unidades básicas de saúde então há uma necessidade de dessa disciplina estar sendo inclusa em outras disciplinas e eu acho que é extremamente importante principalmente no lidar com as pessoas com deficiência porque eu acho que quando a pessoa com deficiência ela procura um atendimento de saúde ele não tem esse acesso não tem a informação correta em relação ao cuidado que ele precisa ter né e principalmente em lidando com o esporte para trabalhar com a saúde do deficiente é importante é extremamente importante é extremamente relevante que tenha profissionais preparados para lidar com o cuidado com a assistência a esses candidatos ao esporte em deficiência obrigado obrigado agradecendo aqui ao professor Marcelo ele tem que se retirar porque as crianças tem um horário né ele vai dar um lanche e voltar os pais tem que buscá-lo agradecendo muito pela presença professora engrandeceu demais esse debate eleus você está coberta de razão e se a gente tem debatido bastante aqui voltamos aqui dos profissionais qualificados não é porque como diz aqui o professor disse do exemplo dele mandaram professores de libras para uma criança que não entendia libras o que vai adiantar nada então nós temos que ter essa consciência de que temos que trabalhar a qualificação dos profissionais nós temos que entender para tirar dessas pessoas que tem a deficiência tem que ter do lado de cá pessoas que entendam as necessidades deles então estamos estamos trabalhando sim nesse rumo nesse projeto de que entendam que para a pessoa com deficiência temos que ter profissionais qualificados o autismo por exemplo que nós debatemos a semana passada inteira o autista tem dificuldade em olhar para a pessoa como é que a pessoa que não entende que o autista não vai conseguir olhar no olho dele vai conseguir comunicar com o autista ele não vai olhar nunca ele não consegue encarar a pessoa que ele é muita informação ao mesmo tempo para ele então o profissional que está do lado de cá ele tem que entender o professor Cleito que estava aqui no início ele é professor e ele contou um caso que aconteceu com ele ele tinha um aluno autista e dentro da sala ele tinha uma pessoa que o ajudava e o menino foi conversar com ele foi conversando e aquilo foi incomodando que o menino não olhava para ele chegou um dia ele disse olha para mim aí o que estava auxiliando falou professor ele nunca vai te encarar ele não vai olhar para você você tem que respeitar isso dele porque se ele for olhar para você é muita informação ao mesmo tempo para ele ele não consegue assimilar então se não tivesse os profissionais qualificados para entender para tratar com essas pessoas é muito pior igual você disse você está no hospital chega uma pessoa com surdez sofreu um acidente como é que você vai comunicar com eles se não tem libras alguém tem que ter uma pessoa ali no hospital qualificada para entender a mensagem que ele vai passar a gente está atento sim foi muito pertinente a sua fala sabe e temos que trilhar esse caminho sim tá obrigado Gildasio Santos boa tarde deputado Zé Guilherme qualifica o seu nome por favor de onde você é Gildasio sou assessor da deputada Leninha presidente da comissão de direitos humanos da assembleia legislativa eu queria agradecer o convite em nome da deputada chegou para nós o convite ela pediu que eu viesse aqui representá-la ela está no outro compromisso por isso que não pôde estar presente e eu queria dizer o seguinte os direitos humanos eles são muito confundidos pelas pessoas mas eles têm umas características que são fundamentais e são características que são estabelecidas pela ONU e que foram inclusive sistematizadas na conferência internacional em Vienne em 1993 que são a primeira característica é que os direitos humanos eles são universais eles são para todas as pessoas em todos os lugares independentes de sexo de raça de religião de cor e aí inclui todos outra característica que inclusive foi colocado por um dos colegas da mesa aí inclusive vocês esqueci o seu nome que os direitos humanos eles são interdependentes então eles relacionam um depende do outro e a outra característica é que os direitos humanos eles são indivisíveis ou seja não tem como você garantir um direito quando você nega um direito você está negando todos então você tem que garantir todos individualmente então quando nós estamos falando aqui desse público específico que é o público as pessoas que tem alguma deficiência a gente tem que também olhar para elas com carinho com atenção porque elas acabam tendo algumas dificuldades em relação ao conjunto das pessoas como um todo então atividades como essa essa audiência pública atividade de formação são fundamentais até para ajudar a sociedade como um todo compreender as especificidades deste público e aí o trabalho de quem atua com direitos humanos e o trabalho da própria comissão de direitos humanos muitas vezes é confundido por algumas pessoas que associa o trabalho de direitos humanos apenas para alguns públicos específicos e aí eu quero deixar bem claro e é essa a linha das deputadas que compõem a comissão de direitos humanos hoje que o olhar e a metodologia do trabalho da gestão da comissão atual ele é muito mais amplo porque a gente pensa no trabalho e a deputada as deputadas tem essa visão a deputada Leninha a deputada Andréia de que nós temos que ter um olhar para todas as pessoas dentro dessa perspectiva da universalidade dos direitos humanos e aí nesse sentido deputado eu queria dizer que tanto as deputadas quanto a nossa equipe técnica que temos um atendimento para a população nós estamos à disposição é claro que nós não temos a qualificação para atuar com esse público específico nas demandas que eles trouxerem mas nós temos qualificação para atuar em todos e qualquer tipo de violação de direitos humanos e aí quando tiver alguma violação de direitos humanos que chegar para nós na comissão relacionada a esse público aí nós vamos precisar dar as mãos para que as duas comissões possam atuar de forma conjunta porque a questão do direito ao esporte que foi trazido do direito à saúde do direito à educação está dentro do rol dos direitos universais e nós vamos ter que atuar junto então é isso que eu queria colocar à disposição a nossa assessoria e o mandato também das deputadas e dos deputados que integram a comissão de direitos humanos para esse público vamos trabalhar junto e pode contar conosco muito obrigado muito obrigado judas é uma notícia muito boa nós estamos ampliando não é doutor Luiz não é deputada Celise as forças estão se aglutinando é mais uma comissão que vem para agregar e dependemos de todos sim vamos vamos querer a participação da comissão das novas deputadas para que possamos desenvolver esse trabalho porque é um trabalho árduo um trabalho difícil que teremos pela frente mas isso é que é importante que nós consigamos conscientizar as pessoas e conscientizar quem está do lado de cá e que nós precisamos transformar o que está aí acontecendo a presidência indaga os convidados se desejam fazer uso da palavra para suas considerações finais deputada eu gostaria de cumprimentá-lo de novo pela iniciativa deputado José Guilherme essa brilhante iniciativa e pelo trabalho que você vem fazendo aqui na casa nesse sentido e dizer que o nosso mandato também está totalmente à disposição eu conversei com o Marcelo aqui me coloquei à disposição vou lá conhecer a escola e assim todos que precisarem quiserem contar o nosso mandato está à disposição eu fui no bienio passado a vice-presidente da comissão de direitos humanos também também trabalho nessa área e parabenizar e agradecer a todos que participaram a importância que isso tem no nosso estado nós precisamos muito levar esse assunto à frente e fazer isso alavancar fiquei muito feliz de saber que o senhor está dando um grande passo para isso obrigado deputada e gostaria de contar com o seu apoio sei desde já você está colocando e que na sua região que é lá do Vale do Rio Doce traga informações para essas comissões também porque o nosso intuito é abranger o estado de Minas Gerais inteiro então nos traga informações leve essa palavra lá e contamos com o seu apoio muito obrigado pela sua presença Elineu Silva analista social está certo Elineu Elineu por favor Elineu Boa tarde a todos e a todas eu sou analista social da Feneis e fiquei muito feliz de ser convidada para essa audiência e ao mesmo tempo fiquei muito triste porque a gente que está na ponta a gente percebe muitas dificuldades que o surdo enfrenta e uma demanda que está aparecendo muito para a gente é a questão da depressão da ansiedade do suicídio na pessoa com surdez e essa causa a gente percebe está ligada a falta de comunicação a falta de comunicação na família a falta de comunicação nos órgãos públicos nos privados não tem a Feneis ela trabalha muito nessa luta de poder conceder acessibilidade a pessoa com surdez e a gente tem acompanhado pessoas ao médico pessoas nas escolas temos uma luta imensa em colocar intérpretes nas escolas a criança chega na escola e às vezes ela encontra um entrave na questão do intérprete chegar espera o aluno chegar e aí depois vai arrumar o intérprete e tem alunos que vai seis meses nove meses quando está chegando no final do ano o intérprete chega à escola e a gente luta a gente batalha em relação a isso e as coisas às vezes não acontecem da forma que tem que acontecer e isso nos deixa muito tristes então a gente fica feliz dessa iniciativa que isso realmente seja falado seja batalhado que a gente consiga efetivar o que nós temos em leis e que possamos promover realmente a pessoa com surdez porque se a gente não trabalhar isso agora a gente vai ter um número muito alto de pessoas com surdez cometendo suicídio pessoas com surdez tendo que conviver à base de remédio não falar assim viver não vai conseguir viver mas por causa dessa falta de comunicação muito obrigada muito obrigada a você e é isso gente olha as informações que chegam para a gente isso que é importante ver à tona o tipo de informação quem vivencia quem está no dia a dia do problema é de suma importância e pode ter certeza que o nosso trabalho será com afinco para que a gente possa atingir o que você disse as leis já existem temos que fazê-las serem cumpridas doutor Luiz aqui é um grande defensor tem batido muito nessa tecla tem até se indignado aí doutor Luiz com esse status quo que está aí mas vamos lutar muito você disse bem as leis existem nós temos que fazê-las serem cumpridas aí voltamos naquilo chegou o tempo de plantar já passou agora é executar executar o que existe aí as leis existem foram votadas então vamos fazê-las cumprir porque elas foram votadas existem foram esquecidas temos que fazê-las serem cumpridas ok deputado doutor Luiz pela ordem só para fazer uma proposição parece que o professor Cleiton ele é também membro da comissão de educação sim ele é membro da comissão de educação às vezes a gente pode fazer uma audiência pública conjunta da pessoa com deficiência com educação para trazer todas essas questões da inclusão escolar porque eu acho que a gente vai conseguir atingir também um número maior de profissionais e de apoios para a gente poder mudar essa realidade porque a cada dia que passa a gente se surpreende mais então às vezes igual a gente falou na audiência pública da comemoração do autismo as deficiências são múltiplas e a gente só consegue compreender as necessidades quando elas elas são expostas para que para a gente que a gente na verdade a gente tem a realidade pessoal a gente consegue conviver e ter uma interpretação daquilo que a gente vivencia mais e eu sempre disse até na época da sugestão da criação do fórum permanente de discussões ações é necessário que a sociedade se organize as pessoas com deficiência se organizem e não lute de forma independente pelos seus direitos que a partir do momento em que a gente consiga ter por exemplo a questão dos surdos a questão da inclusão do autista a questão do TDAH que está sendo discutida inclusive no Congresso Nacional também para ser conhecido como deficiência para que tenha todos os direitos de inclusão a partir do momento síndrome de Down a partir do momento que a gente consegue colocar todas essas deficiências e unir em conjunto numa mesma luta para a inclusão acho que a gente tem mais força e talvez se a gente nos organizasse numa reunião numa audiência pública conjunta sendo convidado as pessoas com relação a esses segmentos no caso da deficiência visual do surdo do autismo enfim da síndrome de Down e dentre outras tantas acho que a gente avança muito mais é uma sugestão enfim sim eu gostaria de pedir assessoria esse dado do que o doutor Luiz pediu para que já fizesse uma proporção do requerimento para que nós possamos votar na próxima reunião da comissão da pessoa com deficiência uma reunião em conjunto da comissão com pessoas com deficiência com a de educação ok faço o requerimento a gente apresenta na próxima reunião pois não Wesley bom é muito boa a interferência da colega aqui da plateia o nome dela é de Leide a questão da implementação a responsabilidade é nossa enquanto poder executivo em alguns momentos aqui a gente se confunde com o papel de militante e não tem jeito o militante desde que nasci e o governador sabe disso quando me nomeou então é papel nosso e eu além da cobrança de vocês eu me cobro muito e nós vamos assim atuar juntos e essa oportunidade nós estávamos aqui na Assembleia Legislativa e eu já me autoconvido para essa reunião conjunta da educação e pessoa com deficiência porque nós estamos vivendo um problema muito sério em relação à questão dos professores auxiliares dos professores auxiliares na educação é uma questão de orçamento dos municípios e do governo do estado mas tem que ser encarado de frente infelizmente a pessoa com deficiência ou felizmente não sei precisa de um apoio de um profissional junto do professor regente então isso tem que ser encarado de frente e temos que achar formas de estar atendendo bem a esse público que necessita desse atendimento especializado sim com certeza o Wesley gostaria de convidar para a palavra o Leonardo Mascarenhas diretor de esporte e lazer de Paraopeba da Prefeitura Municipal Boa tarde a todos primeiro agradecer ao deputado pelo convite feito ao município está até presente aqui agora o gerente da Paulo de Taço é uma escola que também recebe crianças especiais parabenizar a todos que explanaram muito bem as necessidades e pontuaram de forma bem convicta para todo mundo o que se precisa para ser feito para melhorar a parte de capacitação dos profissionais eu queria só pontuar uma pequena coisa aqui que pode ter o melhor profissional do mundo se não for investir não tiver políticas de infraestrutura para melhorarmos os nossos ginásios para melhorarmos as nossas pracinhas toda essa capacitação ela vai por água abaixo e não se consegue chegar ao êxito e não se consegue chegar no bem maior e hoje estou muito feliz do gerente nosso da Paulo de Taço estar aqui é uma escola que hoje é pioneira no município junto ao departamento de esporte na Paralimpíada escolar um direito à inclusão que foi dado aos alunos especiais de Paralpeba e a gente gostaria muito que essa casa intensificasse a fiscalização para que fosse cumprido essa meta de inclusão esse respeito com o profissional em primeiro lugar porque ele precisa todo advogado precisa de uma grande sala todo médico precisa de uma grande clínica todo profissional que lida com crianças especiais seja surdo com doenças raras com síndrome de Down ele precisa de um espaço capacitado para que ele consiga pontuar e fazer desenvolver todo o seu trabalho que assim nós esperamos que ele o faça só gostaria de pontuar de agradecer a todos que a gente saiu daqui muito feliz foram belas palavras e parabéns deputado por essa iniciativa e que o Brasil siga essa iniciativa e que dê realmente direito não só em palavras mas que comece colocado no papel e que as obras apareçam para todos os brasileiros muito obrigado obrigado Leonardo eu sei do trabalho que vocês desenvolvem lá na escola é um trabalho brilhante e realmente voltado para o esporte com pessoas qualificadas tenho conhecimento do trabalho que vocês desenvolvem parabéns pelos trabalhos desenvolvidos lá gostaria agora de dar a palavra ao doutor Túlio que é assessor do deputado Marcelo Aro boa tarde a todos boa tarde seu presidente boa tarde mesmo da defensoria pública demais convidados eu vim aqui em nome do deputado Marcelo Aro que infelizmente não pôde estar presente mas obviamente ele ia mandar alguém para fazer algum tecer algum comentário e manifestar nosso apoio integral no âmbito federal junto com o congresso nacional e aos ministérios para tanto entender porque e que rumo está tomando esse processo de incorporação das libras no currículo base do ensino porque o entendimento geral é de que não existe inclusão se você segrega hoje em dia a gente tem uma questão muito latente que é as comunidades de surdos vivem entre eles mesmos por quê? porque as outras pessoas não são ensinadas em libras em algum momento na nossa história a gente foi indicado que a educação tinha que ser bilingue em inglês por uma questão de interesse internacional de mercado mas quando a gente trata do interesse cívico por que não ensinar em libras também? então a gente está manifestando nosso apoio para ir ao ministério da educação entender qual é o rumo que isso pode tomar seja para incluir no currículo base universal do ensino ou no optativo porque hoje em dia a lei descreve que o currículo optativo trate só de matérias regionais e por que não de matérias sociais também caso seja pertinente em cada regional não apenas ir no ministério do esporte entender qual é a correspondência que a gente tem que fazer para incluir o surdo ou nos comitês olímpicos ou no paralímpico na questão da adaptação foi muito falado aqui sobre dignidade da pessoa humana e tem uma citação que eu pessoalmente gosto muito e faço sempre que tem oportunidade que Emmanuel Kant falou na metafísica dos costumes uma frase que diz o seguinte no mundo dos fins as coisas têm ou um preço ou uma dignidade se ela pode ser trocada por qualquer outra coisa ela tem preço se não ela tem dignidade e é para isso que esse tipo de debate está aqui é para isso que o deputado Marcelo Ar apoia esse tipo de discussão porque existem coisas que não tem preço existem coisas que não estão no âmbito do orçamento público estão no âmbito do dever cívico e a gente gostaria de manifestar esse apoio e vamos seguir esse trabalho do jeito excepcional que está sendo feito Muito obrigado doutor Túlio doutor Luiz Pela hora deputado aproveitando a fala do doutor Túlio que é assessor do deputado federal Marcelo Ar eu gostaria que levasse ao deputado às vezes uma possibilidade deputado Zé Guilherme a gente fazer uma audiência pública inclusive na Câmara dos Deputados em relação ao tema eu acho que atualmente eu sou coordenadora junto da Comissão Especial do Direito da Pessoa com Deficiência da ANADEP que é uma comissão nacional das Defensorias do Brasil inteiro e a gente eu acho que a gente tem como contribuir muito para que essas discussões elas sejam elevadas para o plano federal tanto com as experiências das discussões aqui nessa Casa Legislativa de Minas Gerais que eu acho que é vanguarda nessas discussões como também para a gente poder debater implementar às vezes políticas públicas que ocorrem em outros estados da federação e outros estados do país que possa ser aplicada aqui em Minas Gerais então fica também a propositura o contato que dentro da possibilidade do deputado de requerer essa audiência pública e eu teria um enorme prazer de estar presente lá representando a Associação Nacional dos Defensores e Defensores Públicos Obrigado vamos trabalhar sim para que a gente possa fazer essa audiência pública lá e ele só não está aqui hoje porque tem um compromisso em Brasília quinta-feira tem votação ele fez tudo para conseguir chegar não conseguiu chegar mas é um nosso parceiro pode ter certeza porque ele tem uma filha com uma doença muito rara e ele é o porta-voz mas eu gosto de realçar sempre esta bandeira minha e do Marcelo não é uma bandeira política é uma bandeira de causa de família ela independe da política o dia que eu e o Marcelo deixarmos de ser políticas nós continuaremos lutando para as pessoas com deficiência podem ter certeza absoluta cumprindo a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados e do público presente convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos muito obrigado